Boa tarde gente, morada dos Campinas, 26 de novembro de 2020, dois novos integrantes aqui do plantel, são filhotes portadores, são filhos da branca, que é a mutação do branco-neve, com um filhote portador do ano passado, que foi do branco, com uma fêmea normal. Vê aqui se eles querem se alimentar, vê o que eles estão querendo aqui. Corda rapaz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa alimentação manual eu tento ajudar durante o dia fêmea e até mesmo garantir que ela forneça uma alimentação adequada, saudável. Essa patinha, quando eles estão muito jovens, dentro dos dez primeiros dias, eu faço mais que uma vez no dia, para estar sempre fornecendo ela limpa e com a melhor qualidade, e isso vai refletir muito, tanto na qualidade de vida, quanto no filhote ter uma condição de sanidade e vida melhor. Cadê o céu mais novo, o céu que nasceu algumas horas depois, nasceram os dois no mesmo dia. Mas teve uma diferença de horário. O céu da boca dele. Não pode ficar feio não. Vamos ver se o outro se retenta. O outro, como é mais espertão, pode ser que ele não queira comer, porque está com tempo cheio. Até bem mais expressivo. A diferença aí, um pouco de tamanho, maior que o outro. Já está inclusive pela própria condição de ter sido o primeiro, né? O primeiro bebe água limpa. O primeiro bebe água limpa. Mas estão todos os dois com uma boa condição física, né? A gente observa atrás da cauda dele. Está até grossinho e tem uma camada de gordura internamente da área visiva. Eu vou tentar em algum momento fazer isso. Que seja até no momento de anilhamento. Tá bom, gente? Vamos aguardar aí, ver se dentro de mais três ou quatro dias eu faço um registro aí do momento da anilha. Tá bom? Vou ver aqui se eles são filhotes do barão ou a branca. O barão é o portador. É um macho jovem nascido aqui e já vem me dando um bom resultado. Graças a Deus. E é isso, gente. Um abraço. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Quem não é inscrito, se inscreve. Deixe seus comentários. Deixe seu like. E compartilhe aí. Criar e reproduzir é preservar. Fechou? Agora deixa eu levar ele para a mãe dele ali. Levar eles para a mãe dele, que a mãe dele está agoniada. Vamos ver aqui. A expectativa dos meninos dela voltadas no refritório. O que é isso, branca? Se acabar, mulher Embaixo tem lava Aquele pote ali tem lava Tem fruta Tem maçã Tem pepino ali Pessoal Estou mostrando aqui Mas é mais manchado Esse piso Nesse período Que ela está alimentando bem os filhotes Graças a Deus Tem uma movimentação maior De limpeza Dela, do ninho E aí ela vai espalhando Mas já foi limpo hoje Amanhã eu limpo de novo Eu sempre tenho esse cuidado Porque esse sucesso na reprodução Sem higiene não funciona Apesar que em algumas situações A gente vê por aí O pessoal Deixa bem sujo Mas é água limpa todo dia No lugar mais fresco que tiver Ela já está tomando banho A banha só bota uma vez Que é de manhã Quando a incidência do sol Chega dentro do viveiro Até mesmo para ajudar Ela dá uma refrescada ali E limpeza dos próprios filhotes também Porque quando ela entra úmida no ninho Ela é De certa forma É um banho Que vai ali Entendeu? Mas é isso aí turma Obrigado aí E Vamos arrochar o nó Tchau 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 Tchau